A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, mais um estudo, mais um momento de reflexão, mais um momento de aprendizado, que se nós soubermos compreender as atitudes, se pudermos analisar as consequências das atitudes realizadas por estes personagens, pelo Saulo, Estevam, Gamaliel, Abigail e tantos outros, e se trouxermos para a nossa vida, cada um de nós, trazendo estes exemplos, e se nós tivermos esta mente, este olhar de futuro, de projeção espiritual, de progresso espiritual, realmente nós vamos sair desta reencarnação em triunfo. Que este é o objetivo, nós reencarnamos para evoluir, e todos estes estudos têm esta finalidade. Então, nós precisamos trazer para o nosso dia a dia, para as nossas histórias, para avaliar nossas escolhas. Nós estamos estudando o livro Paulo Estevam, nós entramos no capítulo 9, que é sobre Abigail, Abigail cristã, essa nova postura dela. Abigail era da religião judaica, e nesse capítulo, o Estevam já desencarnou, o Saulo já determinou que não quer mais noivar com ela, por pura vaidade. O que que os outros vão pensar dele estar noivo de uma mulher que o irmão se converteu a Jesus? Olha, que coisa tola, veja que muitas as vezes nós tomamos decisões baseadas em crenças, em falsas crenças, que isso nos faz sofrer muito. Então, é um grande ensinamento. E nesse momento agora, do capítulo, no meu livro é a página 156, nesse momento, o que vamos estudar agora é, o Saulo já rompeu com ela, já se passaram oito meses, e o que que está acontecendo na cabeça dele? Então, o Emmanuel fala assim, que oito meses de lutas incessantes passaram sobre a morte de Estevam, quando o moço tarcense, capitulando ante a saudade e o amor que lhe dominavam a alma, resolveu rever a paisagem florida da estrada de Jope, onde, por certo, reconquistaria o afeto de Abigail, de maneira a reorganizarem todos os projetos de um futuro ditoso. Então, ele se arrepende daquela tomada de decisão dele, e ele rompe o noivado, Abigail vai para a casa de Zacarias, e agora, depois de oito meses, ele decidiu procurar ela para reorganizarem o futuro. Então, o Emmanuel continua dizendo que, Saulo tomou o carro minúsculo com o coração opresso. Quantas hesitações não vencera para retomar a antiga situação, humilhando a vaidade de homem convencionalista e inflexível. A gente percebe que todas as vezes que se fala sobre Saulo, essa personalidade de Saulo, é totalmente baseada no materialismo, no imediatismo, na vaidade, no orgulho, ele dá muita importância a essas coisas. Tanto que esse grande amor, ele levou oito meses para tomar essa decisão, e para poder humilhar essa tal vaidade dele, e ele sendo uma pessoa tão inflexível. E a palavra de ordem é essa, inflexibilidade. E nós somos muito inflexíveis. E como nós perdemos oportunidades, como nós perdemos vivências, por conta dessa inflexibilidade. Que a gente aprenda, que esse seja um grande ensinamento para todos nós, essa inflexibilidade na hora da decisão, na hora da argumentação, na hora de uma negociação. Isso não quer dizer que não tenhamos que tomar, às vezes, atitudes realmente drásticas. porque quando também nós somos flexíveis, essa flexibilidade, ela tem que estar em uma margem que também não nos adoeça. Então nós temos que ficar muito atentos. O que a gente tem que aprender é ter o bom senso, para não errar na mão, na flexibilidade, não ser duro demais e não ser mole demais. Mas quando a gente elege o bem-estar, nós sempre vamos saber decidir melhor. Porque nós precisamos ter um plano de bem-estar emocional, psicológico, social, espiritual. Porque na hora que a gente determina esse bem-estar íntimo, aí nós podemos fazer as nossas escolhas, avaliar as coisas que estão à nossa volta. Porque, no caso dele, ele era inflexível, ele estava lá na ponta da inflexibilidade. Isso também causava um dano enorme para ele. Então Emmanuel continua dizendo que a luz crepuscular enche a natureza de reflexo de reflexo de ouro fulgurante. Aquele céu muito azul, a verdura agreste, as brisas cariciosas da tarde, eram os mesmos. Sentia-se reviver. Sonhos e esperanças continuavam, também intangíveis. refletiam na melhor maneira de reaver a dedicação da mulher escolhida, sem humilhação para sua vaidade. Então ele ainda está arquitetando de uma maneira que ele não se sinta humilhado. humilhado, né? Ele está querendo rever aquele amor. E veja, em matéria da flexibilidade, como Abigail tinha essa flexibilidade. Porque, mesmo vendo ali o irmão sendo apedrejado por ele, pelo noivo, mas, o bom senso do próprio Estevam, falando para ela, olha, eu não vejo nele um inimigo, eu vejo ele um irmão, que ainda ignora algumas coisas. E, quando o Estevam passa essa visão, Abigail compreende a imaturidade do Saulo. E ela, na flexibilidade dela, ela fala, olha, vamos continuar, a gente supera isso. Mas ele, na sua vaidade e na sua inflexibilidade, ele não faz negociação com ela. Então, agora, nesse momento, ele está querendo voltar com ela, no relacionamento, mas, ele também não está querendo se sentir humilhado. Então, ele está num conflito íntimo muito grande. Mas, pelo menos, já é um passo dele querer e buscar uma reconciliação. E aí, o Emmanuel continua, contar-lhe-ia sua desesperação. Ele está agora projetando na mente, como é que seria esse encontro com ela, de contar a desesperação, diria das suas insônias, da continuidade, do imenso amor que nenhuma circunstância conseguiria destruir. Então, aqui, ele está querendo falar para Abigail sobre esse amor dele. Um amor que ele não sabe lidar. Um amor que ele não cativou. Um amor que ele não investiu. ele apenas sentia esse amor à maneira dele e queria que todas as coisas ficassem subjugadas a esta vontade dele. E ele mesmo é que tomou as decisões erradas. E continua Emmanuel falando que, embora mantivesse firme o propósito de omitir toda e qualquer alusão ao carpinteiro de Nazaré, falaria a Abigail do remorso por não lhe haver estendido mãos amigas no instante em que todas as esperanças de sua alma feminina se haviam abalado ante o imprevisto da morte dolorosa do irmão em circunstâncias tão amargas. É interessante que ele tem noção porque agora ele está raciocinando. agora o Saulo está fazendo o que os espíritos querem que a gente faça o tempo inteiro, que a gente pense, que a gente raciocine sobre as nossas decisões, que a gente tenha visão de futuro. Agora ele está dando uma parada para fazer essa análise. Quer dizer, o momento que a Abigail mais precisou dele foi o momento que ele deu as costas. E ele aqui está até disposto a não mais falar sobre Jesus. E aí o Emmanuel diz que na programação mental dele ele estava pensando que esclareceria os detalhes de seus sentimentos. Havia de referir-se a recordação indelével da sua prece angustiosa e ardente quando Estevão penetrava os umbrais da morte. Atraí-la ia ao coração que jamais a esquecera. Beijar-lhe ia os cabelos, formularia novos projetos de amor e felicidade. Essa atitude do Saulo é muito comum. Nós primeiros maltratamos, depois pensamos e depois vamos pedir desculpas. Mas as dores de quando a gente maltrata elas ficam já assim plantadas. Então esse é um grande ensinamento para todos nós para a gente cuidar dos relacionamentos, dos sentimentos, seja qual relacionamento entre família, pai e filho, nos familiares, nos relacionamentos de casais, de amigos, que a gente não tenha esse rompante de magoar, que a gente faça essa reflexão das nossas decisões. E o Emmanuel continua dizendo que mergulhado em tais pensamentos atingiu a porta de entrada identificando as roseiras em flor. O coração batia de descompassado quando Zacarias surgiu com grande surpresa. Um abraço demorado assinalou o reencontro. Abigail foi o objeto de sua primeira interrogação. Com estranheza notou que Zacarias entristeceu. E ele fala Pensei que algum de teus amigos já te houvesse levado a desagradável notícia. Abigail há mais de quatro meses adoeceu dos pulmões e para falar com franqueza não temos qualquer esperança. Saulo fizera-se lívido. Logo depois que voltou precipitadamente de Jerusalém esteve mais de um mês entre a vida e a morte. Em vão nos esforçamos eu e Ruth para restituir-lhe o viço e as cores da juventude. A pobrezinha entrou a definhar e em pouco tempo acamou-se abatida. Solicitei tua presença com ansiedade a fim de resolvermos o possível em seu benefício mas não apareceste. Parecia-me que um ambiente novo lhe proporcionaria o restabelecimento da saúde mas faltaram-me os recursos para uma iniciativa mais ampla tal como se impunha. E agora é um grande momento na vida do Saulo que ele está vendo que Abigail adoeceu ela na verdade adoeceu dessa tristeza dessa desilusão desse amor perdido e o Saulo pergunta mas Abigail fez alguma queixa a meu respeito? Ele estava querendo saber se ela tinha comentado sobre a dureza dele de terminar o relacionamento e aí o Zacarias fala de modo algum aliás o regresso inesperado de Jerusalém a enfermidade súbita e teu injustificável afastamento desta casa eram de modo a causar-nos dúvidas e receios mas logo se verificaram melhoras positivas após o período mais agudo da febre e ela nos tranquilizou a respeito explicou a necessidade da tua ausência disse estar ciente dos teus muitos afazeres e encargos políticos referiu-se com gratidão ao acolhimento que lhe dispensaram teus parentes e quando Ruth para confortá-la qualifica de ingrato o teu procedimento Abigail é sempre a primeira a defender-te então a gente está vendo aí essa nobreza da Abigail que no caso Abigail não é que ela esteja defendendo o Saulo é porque ela compreende que o Saulo é um homem imaturo ele é um homem que não tem a visão ainda de futuro então ela está vendo nele não inimigo mesmo ele causando dor a ela mesmo ele causando uma frustração num relacionamento que ela amava ele mesmo assim ela olha para ele e vê apenas um homem imaturo e com isso ela defende ele não defende o erro não defende a postura dele mas ela defende a mesma postura que Jesus teve na cruz na hora da crucificação quando fala pai perdoa porque eles não sabem o que fazem então neste momento que foi o que o Estevam passou para ela e ela está realmente vendo dessa forma o Saulo não sabe ele está tão cego nas questões materiais na vaidade nos cargos políticos ele está tão cego com relação a isso que ela falou olha ele está cego um dia ele vai acordar que é justamente nesse momento e aí o Emmanuel diz que nessa hora o Saulo queria dizer alguma coisa enquanto Zacarias fazia uma pausa mas nada lhe ocorreu à mente a emoção que lhe causava a nobreza espiritual da noiva amada paralisava as ideias então cada vez mais o Saulo sabe que Abigail é um ser especial e essa é a grande dor dele ter perdido de estar com essa pessoa ao lado dele fortalecendo imagina imagina se ele tivesse acatado o pedido dela e ele não tivesse apedrejado o Estevam tivesse casado com ela tivesse feito a escolha pelo sentimento olha que vida maravilhosa ele iria ter então e nós quantas vezes nós não tomamos a decisão certa quantas vezes as nossas decisões são pautadas nas precipitações no imediatismo nas sensações materiais e a gente deixa passar grandes vivências então isso aí também é um grande ensinamento para todos nós esse momento aqui e aí o o Zacarias continua apesar do seu esforço para tranquilizarmos o esforço dela temos a impressão de que nossa filha adotiva se encontra dominada por desgostos profundos que procura ocultar óbvio eles estão vendo que ela está embora ela esteja dizendo que não que o Saulo precisa da continuidade da carreira política e tal ela está de acordo mas a tristeza tomou conta dela e isso é uma coisa que a própria ciência hoje já explica quantas doenças são causadas por conta da tristeza quantas vezes às vezes a própria tristeza ela causa uma baixa imunidade e quantas vezes nós adoecemos então nós temos que ficar muito atento não deixar esse esse poder da nossa saúde na mão da tristeza da gente realmente vencer e o Zacarias continua falando que enquanto podia andar visitava os persegueiros a mesma hora em que se costumava fazê-lo contigo a princípio minha mulher surpreendeu-a chorando nas sombras da noite mas em vão procuramos sondar a causa de seus íntimos padecimentos o único motivo que alegava era justamente o da enfermidade que começava a minar-lhe o organismo mais tarde estagiou uma semana por aqui um pobre velho chamado Ananias deu-se então um fato estranho Abigail encontrou em casa dos nossos rendeiros e todas as tardes detinha-se ao ouvi-lo horas a fio manifestando daí para cá muita fortaleza espiritual ao despedir-se o pobre mendigo deu-lhe como lembrança alguns pergaminhos com os ensinamentos do famoso carpinteiro de Nazaré então o Ananias foi que veio trazer essa saúde espiritual para Abigail que no nível de tristeza dela de desgosto de solidão íntima solidão afetiva foi tão grande que ela realmente adoeceu ela adoeceu da falta desse amor mas o Ananias trouxe esse remédio espiritual esse fortalecimento que aí é o nosso grande ensinamento para nós quem esteja nos acompanhando que está num estado de tristeza de decepção de desgosto se coloca no lugar de Abigail e também se coloca no lugar da Abigail recebendo essas orientações de Jesus esse médico das nossas almas nos consolando nos confortando então nós temos que ver no evangelho nos ensinamentos de Jesus o remédio a cura da nossa alma porque Abigail ela não pode também ficar agora à mercê por conta do comportamento infantil do Saulo ela tem que ter um olhar mais amplo e ela decide ter esse olhar mais amplo e aí ela começa agora a entender o progresso e a promoção espiritual através dessas leituras do evangelho então nós também temos esse acesso esse é o grande ensinamento nós precisamos ter a visão de futuro de nos enxergarmos como espíritos imortais de encontrar em Jesus realmente o verdadeiro médico das almas não mais numa forma de milagres mas de uma forma concreta de orientações concretas lá no abrigo esse ano agora nós estamos em 2020 o ano passado nós encerramos o ano no encontro de Jesus fazendo uma grande reflexão e o tema é o que você aprendeu com Jesus é o que você aprendeu com Jesus não é o que Jesus ensinou porque a gente sabe o que ele ensinou mas o que que você já conseguiu aprender e se você disse que aprendeu como é que você quando a gente aprende alguma coisa a primeira coisa que a gente faz é colocar em prática só aprende andar de bicicleta quando se anda de bicicleta então o que que você pratica né então é esta prática é esta consciência que vai fazer com que a gente saia da situação de sofrimento de solidão de infortúnio de tristeza seja lá qual faixa infeliz inferior que estejamos é esta é este ensinamento de Jesus essas vibrações de Jesus que vão nos projetar para frente mas isso é uma decisão pessoal porque foi essa decisão que Abigail tomou esse é um grande ensinamento de decisão de atitude essa que Abigail tomou conversando com Ananias acessando esses evangelhos e realmente elegendo para ela uma condição de saúde espiritual saúde mental saúde psicológica mesmo amando o Saulo mesmo em sofrimento ela agora vai tomar um grande passo na vida dela então veja que o Estevam quando estava no sofrimento profundo também decidiu ser feliz ser feliz com ele na caminhada individual dele Abigail a mesma coisa Gamaliel a mesma coisa o ideal que Abigail queria era estar andando lado a lado com o Saulo ela tentou todos os diálogos com o Saulo não conseguiu o que ela vai fazer agora? Tomar sua decisão de andar sozinha então que é eleger isso é auto amor quando nós elegemos o melhor para nós muita paz a todos você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima